Não é franqueada ao legislador infraconstitucional a possibilidade de manipular direto ou indiretamente a noção de renda, alargando suas fronteiras, por o que a dizer da edição da norma que institui o tributo. Desse modo, é inadmissível considerar válida a lei ordinária que produza tal efeito desvirtuando a categoria renda. A lei, na preciosa eleição de Bolões Pedreira, não pode eleger qualquer elemento ou base impunícia a seu talante, devendo guardar respeito incondicional ao que ele textualmente chama de conceito de renda e proventos de qualquer natureza, constante na Constituição. As definições adotadas pela lei ordinária devem ser construídas e interpretadas tendo em vista a discriminação constitucional de competências tributárias e estão sujeitas ao teste de constitucionalidade em função da sua compatibilidade com essa discriminação. Nenhuma lei, quer seja institutora do tributo, quer verse sobre tema que indiretamente lhe diga a respeito, pode transpor as fronteiras da regra matriz ditada pela Constituição, adotando critérios plásticos na eleição dos fatos geradores, respectivas bases de cálculo ou outros critérios conformadores do tributo. Como afirma Lomotores, o que se não puder definir como renda, dentro do conceito nártico que entende como acréscimo do patrimônio em determinado lápis de tento, não poderá constituir fato gerador do tributo, ainda que o eleja o legislador. Se incorrer nesses vícios, deverá ser indubitavelmente julgada inconstitucional, mesmo destino a ser dado a outras normas que, ainda sem instituir diretamente o tributo, acabem por desnaturá-lo, mediante uma manipulação indivídua dos seus créditos, conduzente à destruição da moldura constitucional pré-definida. A partir daí, pode-se passar a investigação da natureza e dos efeitos da correção monetária de balanços previstos pelas leis atacadas, contrastando-os com o perfil constitucional do imposto de renda. Se proceder a essa análise com cautela, o tribunal deverá reconhecer, afinal, que o deslocamento entre o valor real e o valor nominal causada pela correção monetária em níveis inferiores da efetiva desvalorização da moeda, agride a previsão constitucional de renda, por permitir a tributação daquilo que, a rigor, renda não é, mas simples patrimônio. Não se nega pudesse ter havido uma juração do tributo incidente sobre a renda. A questão é a maneira velada e distorcida pela qual isso se deu no caso. Por meio da correção monetária insuficiente dos valores, não se procedeu a um aumento transparente de base de cálculo de alíquota, cuja alteração poderia ser muito mais facilmente detectada e, eventualmente, repudiada pela sociedade. Bem ao contrário, almejou-se ao mesmo resultado, mas por meio tortuoso e produtório a deturpação do Instituto da Correção Monetária das Demonstrações Financeiras. Corrigir os balanços empresariais monetariamente tinha, por função, minorar os impactos negativos decorrentes da inflação, que conduz à formação de lucros fictícios e à inevitável imposição de tributos sobre valores diversos da renda real. A cerca dos efeitos da inflação sobre a tributação da renda, discorreram com precisão Valde, Manerico Sínos e Julián Chassel. Dizem, tributação dos lucros ilusórios. A inflação é fonte perena de ilusões de rentabilidade. O lucro real oferido pelas empresas quase sempre fica muito aquém daquilo que se lê nos balanços publicados. Trata-se de ganhos ilusórios, já que sua reinversão nada cresce ao patrimônio real das empresas. As ilusões de lucros acima referido costumavam superpor-se ainda uma ilusão aritmética de rentabilidade em relação ao capital. Dividia-se um lucro expresso em moeda de poder aquisitivo presente por um capital registrado em moeda passada, inflando-se inconsequente ou consciente pela subavaliação dos ativos. Tratando-se de lucros ilusórios, como se fossem reais, o imposto de renda se transformou num injusto fator de descapitalização das empresas. Para Francisco Bianco, se o sistema de correção monetária serve para expressar os elementos patrimoniais e o resultado do exercício da pessoa jurídica em valores reais, conforme o expressamento previsto no artigo 3º da Lei 7799, é certo que, havendo inflação, os demonstrativos financeiros encerrados, sem aplicação da sistemática de correção monetária de balanço, estarão expressos em valores não reais. Em outras palavras, os bens e direitos do ativo permanente, os valores do patrimônio líquido e o próprio resultado do exercício, estarão distorcidos. Examinando a lei mais recente que extinguiu a correção monetária de balanços, em Vizgando Amartes, tem esse raciocínio que também se aplica à hipótese. Ora, diz ele, uma lei que elimine a correção monetária dos tributos que são calculados sobre base de cálculos nominais, impõe a eliminação concomitante da inflação, para que não gere distorções. Em face da continuidade da inflação, uma lei do imposto sobre a renda que trata as demonstrações financeiras sem indexação, termina por gerar um aumento permanente, ano após ano, sem discussão orçamentária para a maior parte das empresas. Em verdade, a elevação tributária não prevista em lei. Pois bem, no caso, o Pleno Verão, a parte de terminar a extinção da correção monetária das demonstrações financeiras, estabeleceu de forma retroativa, por meio do artigo 30 da Lei nº 7.730, de 1989, a OTN como um indexador de atualização monetária, e um valor fixo de 6,92, cruzados novos, com solene e desprezo à real inflação do mês de janeiro de 1989. Desde a redação do dispositivo. Artigo 30. No período base de 1989, a pessoa jurídica deverá afetuar a correção monetária das desvalorizações financeiras, em modo a refletir os efeitos da desvalorização da moeda, observada anteriormente à vigência desta lei. Parágrafo 1º. Na correção monetária de que trata este artigo, a pessoa jurídica deverá utilizar a OTN de 6 cruzados novos e 92 centavos. Com a reverida fixação da OTN nesse valor, feita sobre bases irreais divorciadas da real inflação do período, houve nítida afronta às garantias constitucionais já invocadas. O descasamento do índice arbitrado com a realidade é descrito com argúcia por outros tributariados nos seguintes termos. O IPC, como indexador oficial, há índice que mede a inflação segundo metodologia e objetivos diferentes, como os índices FGV, FIP, IPC e IBGE. Entretanto, há uma confusão entre padrão legal nominal ou formal e padrão legal substancial, que efetivamente mede a inflação e serve de indicador básico para o padrão legal formal. As leis tributárias já elegeram como padrão legal meramente formal as obrigações registradas do Tribunal Nacional, as obrigações do Tesouro Nacional, os bônus do Tesouro Nacional. Ora, o RTN, o ATN e o BTN são títulos de dívida pública que têm seu valor registrado em função da evolução da inflação medida por índice oficial próprio. Esse índice, que tem sido um dos preços ao consumidor, IPC, IBGE, é de fato o critério substancial e aferidor da inflação, convertido em indexador de títulos da dívida pública. Metaforicamente, e apenas metaforicamente, podemos dizer que a OTN e o BTN são índices de correção monetária, ou são em sentido apenas formal. Já no ano de 1989, o Plano Verão, lei de 7.730, realizou o primeiro expurgo da inflação ao fixar a OTN para 15 de janeiro de 89, em 6 cruzados 9,92 centavos, sem levar em conta que ela refletia apenas o IPC do mês anterior. Ora, ainda que possa haver alguma disfunção sobre a qual deve ser em termos percentuais ou quantitativos, o índice a ser aplicado, não resta dúvida que qualitativamente haverá de ser aquele oficial, no sentido substancial, à época. Determinar qual padrão deve ser utilizado é um problema a ser resolvido, não só à luz do Estatuto Constitucional do Imposto de Renda, mas também da disciplina anterior da matéria dada pelo Decreto-Meio de 2341, de 87, cujo artigo 2º expressa o objetivo da correção monetária das demonstrações financeiras da seguinte forma. A correção monetária das demonstrações financeiras tem por objetivo expressar em valores reais os elementos patrimoniais e a base de cálculo do Imposto de Renda de cada período base. Diante da inconstitucionalidade da norma pretensiamento revogadora constante da Lei nº 7.730, é de se reconhecer que o mecanismo previsto no Decreto-Lei não foi extirpado do ordenamento jurídico, ao menos não pela Lei nº 7.730. Deveria continuar vigendo, até que norma superveniente, válida, o tivesse derrogado. Ora, a norma anterior, o Decreto-Lei de 2341, cuja constitucionalidade não está em discussão, não ofende prima face à noção de renda índice da Constituição, diferentemente do que ocorre com a fixação arbitrária de um índice artificialmente baixo. Eventual problema de inconstitucionalidade decorreria a simples má aplicação ou interpretação da norma desse decreto, que não tem os problemas de inconstitucionalidade congênita verificados nas Leis nº 7.730 e 7.799. Vícios semelhantes ao desta Lei nº 7.730, maculam também a Lei nº 7.779, que apesar de ter reinstituído a correção das demonstrações financeiras, foram também de maneira deficiente como se tira a disposição final do seu artigo 30, cuja redação é a seguinte. Artigo 30. Para efeito da conversão no número de BTN, o saldo das contas sujeitos à correção monetária existente em 31 de janeiro de 89, serão autorizados monetariamente tomados por base no valor da OTN de 6 cruzados novos, 92 centavos. Como estou convencido, com base em estudos doutrinários nas áreas econômicas e jurídicas, de que a inflação efetivamente alcançou 70,28%, equivalente a uma OTN de 10 cruzados novos, 50 centavos, como sustenta recorrente, é inegável que essa inflação real não se refletiu na correção determinada pela OTN, fixada em 6 cruzados novos, 92 centavos. Com a rede de voto do ministro Marco Aurélio, a fixação da OTN recorreu de expectativa de inflação entre 2 de janeiro de 89 e 15 de janeiro de 89, ao passo que a medição realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou, contrariando os 44,49% imaginados, um total de 70,28%. Repita-se, a importância de 6 cruzados novos, 92 centavos, resultou não da real inflação do período, mas de expectativa considerada o dia 15 de janeiro de 89. Ora, a manipulação notada, a dissociação do índice da inflação realmente ocorrida, resultou em verdadeira majoração do tributo, a margem, inclusive, do fato gerador deste último. Noto, haver amplo reconhecimento de que a correção, que estava por base o valor fixo do título de 6 cruzados novos, 92 centavos, é inadequada. Cumprimos para evitar o non-líquido determinar qual seria o índice oficial vigente à época e à sua correspondente expressão numérica. Assim, além da declaração da inconstitucionalidade do índice viciado pelos expulgos que promoveu, remanescerá um problema de ordem prática a ser resolvido, e a determinação em concreto do índice oficial vigente. Sabemos de antemão que este deverá ser necessariamente reflexo da inflação oficial do período da inflação real. Nesse passo, deve-se resolver a controvérsia sobre a determinação do índice a ser duplicado, notada pelos ministros Zeros Grau e Ricardo Lewandowski, que descreveram o debate e as soluções abraçadas pelos tribunais inferiores, tendentes a considerar o valor de 42,72% como adequado. A respeito da Senhora, complementar a posição de Júlio César Medeiros, que demonstra a erronia dos tribunais inferiores, entendendo em aprofundado o artigo publicado na ERT, que argumentar que o percentual de 70,28 cobre a inflação de um período superior a 30 dias é correto. Todavia, o argumento do Bisimide, que sustenta que determinado período foi considerado em duplicidade pelos percentuais de 28,79 de dezembro e 70,28 de janeiro, com sorte de vista, não há como prosperar. Ora, não me digam que a variação de 70,28% parte exatamente de onde terminou a variação de 28,79 e percorre o período inflação anual ao longo de todo o mês de dezembro e ainda os primeiros 15 dias de janeiro, conclui-se que a taxa de 70,28% é a que corrige as demonstrações financeiras integralmente até a data do congelamento de preços e a extinção da corrupção monetária. É correto afirmar assim que este índice foi de 70,28%, refletindo OTN de 10 cruzados novos e 50 centavos. O doutor continua. Ora, se a variação acumulada do IPC e IBGE de dezembro de 88 a fevereiro de 89, sem mais de dúvida, acaba por manter a distorção da realidade inflacionária brasileira e, consequentemente, o expulco, e é muito fácil demonstrar. Talvez a origem do ponto devráudico do equívoco cometido pelo STJ repouso no fato de se ter comparado a variação do IBGE de 70,28 com outras variações, sem levar em conta a consideração da inflação acumulada. Comparar a variação do IPC e IBGE no mês de janeiro de 89 e a variação de outros índices no intuito de concluir forçosamente pelo exagero daquela variação, não encontra a base sólida de sustentação, porque, primeiro, vários dos outros índices medem a inflação efetiva dos meses, fatos pelo qual são publicados no mês seguinte. Como já é explorado, em segundo lugar, o IPC e IBGE é calculado entre as variações média de preços ocorridos entre 15x1 a 15x2 e 16x2 e de 16x2 a 15x3, acabando por apontar no enfoque de ponto médio a inflação entre 0x1x2 e 30x2. Outro autor, o economista Jout Mitsunara Hashi, explica do ponto de vista matemático financeiro o porquê do acerto do índice de 70,28 e da inequação dos índices de 42,72 para janeiro e 10,14 para fevereiro proposta pelo STJ. Posição que, em todas as vendas, induiu a erros o ministro Nelson Jobim e Eros Grau e fez o ministro Ricardo Lewandowski adotar a postura cautelosa de não determinar o índice aplicável. Trata-se, basicamente, da verdade matemática irretorquível, segundo a qual, o cálculo meramente aritmético não se presta à determinação da inflação, quer, tecnicamente, precisa ser calculada por meio da inflação exponencial, e diz o economista. Quanto ao IPC isolado de janeiro, a proporcionalidade aplicada pelo STJ, que chega a 42,72%, tem recebido objeções por ter sido determinada pelo método aritmético. Tratando-se da taxa de inflação, em que o índice recai sobre a inflação acumulada até o dia anterior, semelhantemente ao juro composto diariamente, correta seria a proporção exponencial na seguinte proporção. Há uma causa aritmética aqui, geométrica, que eu não quero citar, mas que, enfim, que resulta em 38,20%. Esse índice estaria mais próximo dos demais índices, como o IPC-FGV, que era de 35,56%, o do DIESIC, que era de 35,78%, e da FISP-USP, que era de 31,11%. Por sua vez, continua o economista, o cálculo contante do vós do ministro Salvo de Figueiredo para o mês de fevereiro de 89,10 e 14, não está a data-vênia do ilustre relator correto. Não é que no IPC de janeiro foram computados 15 dias de vigente e congelamento preso. Os 15 primeiros dias de janeiro de inflação em constante alta, além de 5 dias de baixa inflação após o plano verão desse mesmo mês, é que foram excluídos do IPC em fevereiro. Não pode, portanto, ser a inflação de fevereiro calculada pela divisão de 3,6 por 11, multiplicando-se o resultado por 31. De qualquer forma, a reformulação dos índices é importante quando se discute o índice do mês de janeiro e de fevereiro isoladamente. O índice conjunto dos dois meses foi de 1,7641, ou 76,41%. Assim, é inegável que os índices de janeiro e de fevereiro divulgados pelo IPGE, variação de 70 a 28 e de 3,6 respectivamente, representam no conjunto a inflação daqueles meses. Consequentemente, a fixação do índice de recomposição do valor da moeda em 6 cruzados 9,92, fora de qualquer dúvida, não refletiu adequadamente a inflação no período. Temos, portanto, a prova cabal de que o índice adotado pela legislação de 89 não está correto. Tendo em vista a coincidência entre a inflação acumulada no trimestre, aportada por três dos mais reconhecidos e acatados índices de mensuração da inflação, IPC para o IBGE, IPC da Fundação Getúlio Varga e IGP, também da Fundação Getúlio Varga, é evidente que a variação de 70,28 no período de início de dezembro a meados de janeiro é a única que conduz a real variação de preço do período. Isso porque seu cálculo trimestralizado leva a variação praticamente idêntica a indicada por duas outras medidas de inflação, o IPC e o IGP da Fundação Getúlio Varga. A mesma conclusão chegaram diversos outros autores que eu cito aqui, sem necessidade de transcrever, não são poucos, não são poucos. Mas ainda mais, para esclarecer, a correção não pode ser confundida com o benefício fiscal, pois representa a atualização imprescindível em um cenário de inflação que se aplica a valores nominais para fim de que se atreva a efetiva variação do poder adquisitivo da moeda. Também não se discute, até porque já é assentada, a questão da inexistência de direitos adquiridos a índice. O que se tem no caso é a aplicação concreta de um índice que redundou na ofensa a garantias constitucionais tributárias e desrespeitou a ideia de renda prestigiada pela Constituição da República. É imprescindível ter presente que não está em pauta aqui a existência ou não de um direito à correção monetária integral tomado em si mesmo. O que interessa, para o desligo da questão, são os efeitos tributários que tal determinação provoca em face da Constituição. É preciso avaliar, sob a ótica tributária, se os patamares e métodos previstos pela legislação convivem harmoniosamente com os ditandos constitucionais tributários. É que a insuficiência ou a forciore a inexistência de correção monetária num contexto altamente inflacionário, gera pela própria função e natureza do Instituto um descompasso insustentável entre valores nominais e valores reais, subverteu o sistema constitucional tributário no que toca à tributação da renda. Há, por fim, um argumento adicional que a autoridade coatora tentou, ainda em primeira instância, e a meu ver, sem bom sucesso, refutar, de que a Lei nº 8.291 reconheceu tacitamente a iniquidade da situação gerada pelo regime de correção que ora se analisa. Comentando-a, o professor Fábio Konder Comparato, exposando a orientação idêntica da Ormão Duvalde, defende que, para se entender o sentido e o alcance da Lei nº 8.200, é preciso remontar ao passado e analisar os desmandos da política governamental de combate à inflação. A Lei nº 7.799, de 1989, determina que a correção monetária das demonstrações financeiras, com o fito de exprimir em valores reais o atrivo patrimonial e o lucro das pessoas jurídicas, base e cálculo do imposto sobre a renda, seria efetuada com base na avaliação de área da BTN fiscal ou de outro índice que vier a ser legalmente adotado. Importa saber que essa manipulação do índice de correção monetária aplicável ao cálculo do imposto sobre a renda, provocou acentuada redução dos ativos patrimoniais das pessoas jurídicas e, consequentemente, um aumento indevido do chamado imposto inflacionário. Em outras palavras, o distorcido mecanismo de tributação de renda rebondeu o vencedor com o fisco patrimonial, uma escandalosa infringência dos planos 150, inciso IV, da Constituição Federal. Reconhecendo, pelo menos uma vez, a sua culpa, o governo federal enviou o projeto de lei ao Congresso, autorizando as pessoas jurídicas a procederem aos ajustes contábeis devidos. Em suma, o governo da República procedeu a um confisco de bens, sob a capa de tributação da renda, e os representantes do povo do Congresso determinaram que o ressentimento desse confisco seja feito, não de imediato, mas em quatro.